Saudações, galera sensitiva à força! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as 7 formas de combate de Sábio de Luz e eu vou explicar mais a fundo, uma por uma. Star Wars está sempre em evolução, é um mundo fantástico. No começo não era apenas os dois caras lutando de forma dura e sem sentido e hoje tem todo o seu universo próprio criado, com espécies, linguagens, artefatos, diversos planetas e com os estudos dos Jedi e as formas de Sábio de Luz não é diferente. O Jedi Sindralik era o mestre Jedi que ensinava a todos os padawons como lutar com o Sábio de Luz. Então ele é referência de conhecimento em todas as 7 formas de Sábio de Luz. O livro Jedi vs Sith, o Guia Essencial da Força, nos ensina tudo sobre as 7 formas de Sábio de Luz nos comentários do próprio Sindralik. Sejam muito bem-vindos ao canal do The Godfet, meu nome é Douglas e aqui estão as 7 formas de Sábio de Luz explicadas uma por uma. A forma 1 era a forma de Sábio de Luz mais antiga ainda em uso na época da Queda dos Jedi. Na verdade, foi a primeira forma criada, codificando os padrões de técnicas de Sábio de Luz dos primeiros séculos da Ordem Jedi. Comparado com as formas desenvolvidas posteriormente, a Sitcho era direta e até mesmo simplista. A filosofia e as técnicas dessa abordagem básica e tradicional permaneceram eficaz e era inegavelmente potente nas mãos de um mestre. Embora as formas posteriores procurassem abordar as fraquezas do Sitcho, eles não substituíram totalmente o estilo. Sua relativa simplicidade garantiu que a forma 1 permaneceu uma forma popular para padawons ao longo do seu treinamento e os cavaleiros Jedi continuaram a praticar a forma durante todo o período da história da Ordem. Para um Jedi com domínio total de múltiplas formas, a forma 1 frequentemente servia como último recurso quando outras falhavam, ou em situações que tornariam as outras formas impraticáveis. Outros Jedi incluíram técnicas da forma 1 em seu repertório, empregando-os juntamente com manobras de outras formas para minimizar as fraquezas do Sitcho. Porque favorecia os ataques diretos sobre a mobilidade acrobática da forma 4 e os poderes de força da forma 6, Sitcho pode parecer mais agressivo do que outras formas. Mas no entanto, essa aparência é enganosa. Ao contrário da violenta forma 7, Sitcho exigia uma aplicação calma e controlada, até mesmo metódica. Praticantes da forma atacavam com frequência para tirar vantagem de qualquer abertura apresentada pelo inimigo, ou para forçar uma quando necessário. No entanto, os usuários da forma 1 sempre voltavam para uma postura defensiva após cada golpe e faziam uso extensivo de contra-golpes. Dessa maneira, a forma manteve uma consistência e um equilíbrio flexível entre defesa e ataque. Os principais usuários desta forma, Kit Fisto, Agen Kolar, If Kof e a maioria das crianças começando seu treino Jedi. Forma 2, Makashi. A segunda forma de sabre de luz, conhecida como Makashi, surgiu em resposta direta ao aparecimento de inimigos que empunhavam sabres de luz, o Sith. Antes do surgimento do Sith, o Jedi nunca havia enfrentado adversários em termos verdadeiramente iguais. Esses novos inimigos eram as contrapartes dos Jedi em todos os sentidos, desde o uso do sabre de luz até o domínio da força. Na verdade, os primeiros Sith eram Jedi caídos que possuíam conhecimento íntimo de todos os caminhos dos Jedi, incluindo as técnicas de Sitcho. Ao contrário da forma 1 que preparava guerreiros para enfrentar números superiores, Makashi se concentrava principalmente no combate com um único inimigo, e suas manobras de defesa refletiam isso. Claro, um duelista ainda podia ser chamado para enfrentar vários inimigos, e portanto deveria ter praticado outras técnicas. Para muitos Jedi, Makashi representava a forma mais refinada e elegante de combate com sabre de luz. Em contraste com os amplos golpes de Sitcho, a forma 2 exigia uma precisão infalível em cada movimento. Esta era uma relíquia das origens da forma. Quando os riscos não poderiam ser maiores, e um único passo em falso poderia significar uma morte súbita na lâmina de um sabre de luz. Consequentemente, Makashi colocou um alto foco em técnicas para evitar ser desarmado, enquanto desarma o próprio oponente por sua vez. A forma 2 apresentou uma abordagem graciosa para empunhar um sabre de luz. Para muitos observadores de Makashi, mesmo os Jedi em treinamento, essa elegância era característica definidora da Makashi. Ainda mais do que a própria eficácia da forma. Isso refletiu na importância que muitos praticantes de Makashi atribuíam aos aspectos psicológicos e interpessoais de um duelo. Ao contrário de outras formas de batalha, um duelo representava uma interação altamente pessoal, quase íntima. Alcançar a compreensão do oponente era fundamental, assim como esconder as próprias intenções. Para um mestre da forma 2, projetar a aparência certa e a atitude pode ser tão vital quanto qualquer finta da lâmina. Consequentemente, de todas as formas, Makashi assumiu e incentivou a personalização em grande parte do praticante. Por somente com talento e estilo únicos, um duelista domina a percepção de seus oponentes. A forma 3, ou Soresso, desenvolveu-se em resposta à crescente prevalência de blasters em toda a galáxia. A necessidade de uma forma inteiramente nova para preencher sua lacuna resultou da relativa ineficácia das técnicas da forma 1 de defesa contra os tiros de blaster. Si Cho possuía técnicas baseadas em corpo a corpo, assim como Makashi também não possuía técnicas adequadas de defesa de blasters. O principal para as técnicas de Soresso era a capacidade de uma lâmina de sabre de luz de desviar tiros de blaster e até mesmo, com muita prática, refleti-los de volta ao agressor. Essa última possibilidade foi um dos maiores avanços no combate com sabre de luz na era da supremacia dos blasters e foi uma abordagem chave para danificar os oponentes enquanto emprega a forma 3. No entanto, desviar blasters era apenas uma ferramenta no arsenal defensivo de um praticante de Soresso, que treinava para bloquear e contra-atacar ataques de sabre de luz, resistir a numerosos adversários e sobretudo manter um foco sereno que permitisse uma adequada resposta defensiva a qualquer ameaça. A distinção de Soresso como a forma da resiliência foi merecida, por sua eficácia, pois seu uso dependia de aguentar mais tempo no combate aos seus oponentes. Para empregar corretamente a forma, o praticante tinha que se concentrar inteiramente na defesa, comprometendo-se com todos os esforços mentais para examinar cada movimento feito pelo inimigo. Desta forma, o mestre em Soresso estava preparado para aproveitar ao máximo a abertura mais explorável do inimigo, que na maioria das vezes surgia como resultado da exaustão física ou frustração mental. Felizmente, os movimentos econômicos empregados pela forma 3 ajudavam a garantir que os praticantes não sucumbissem à fadiga antes dos seus oponentes. Da mesma forma, Soresso valorizava a calma e a tranquilidade do praticante, um controle e minimização da variação mental e emocional tão precisa e completa quanto a do movimento físico. Enquanto os oponentes ficavam cada vez mais frustrados com sua incapacidade de penetrar nas defesas do lutador da forma 3, o praticante de Soresso esperava calmamente por uma oportunidade privilegiada para atacar. Principais usuários da forma 3 Obi-Wan Kenobi, Illuminara Unduli e Barris Off Forma 4, Ataru, a forma da agressão A quarta forma do sábio de luz Ataru originou-se alguns séculos após a forma 3. De muitas maneiras, ao inverso de Soresso, a forma 4 focava quase que exclusivamente em ataque. Seus praticantes procuravam terminar uma luta mais rápido possível, ao invés de cansar o inimigo. Na época do desenvolvimento da forma 4, a compreensão e domínio da força pelos Jedi tinha crescido significamente desde os primeiros dias de Si Cho. Comparado a essa forma, Ataru colocou maior ênfase sobre o uso da força para melhorar o movimento em todos os aspectos do combate. No entanto, as características definidoras da forma 4 eram seu foco total no ataque e na velocidade e agilidade. As muitas técnicas acrobáticas de Ataru utilizavam-se da força de uma forma mais óbvia que as outras formas. Embora todos os Jedi se valessem da força em sua maestria de combate com o sábio de luz, a forma 4 apresentava muitos movimentos que eram claramente impossíveis sem usar a força, mesmo para os mais talentosos guerreiros. Um mestre em Ataru se move com a velocidade da luz, lançando uma enxurrada de ataques do sábio de luz rápido demais para ser seguido a olho nu. Foi a forma da agressão que deu origem a lendas galácticas dos poderes sobrenaturais do Jedi. Se Suoristo era calma no centro da tempestade da batalha, Ataru era ventania e os raios. Guerreiros empregando a forma 4 eram um borrão de movimento e desfiliam golpes de sábio de luz desencadeando ataques muito difíceis de defender. Embora a forma tivesse suas limitações, era inegavelmente eficaz, particularmente contra inimigos despreparados para tal ataque. De todas as formas de sábio de luz, nenhuma poderia garantir a vitória de forma tão confiável, tão rapidamente. O turbilhão de ataques que a forma 4 compreendia não era facilmente alcançada, mesmo pelos maiores guerreiros. A forma era incrivelmente exigente fisicamente e a aplicação prolongada poderia esgotar qualquer praticante. Enquanto a força poderia neutralizar os efeitos do esforço físico, usando ela para melhorar os ataques era igualmente exaustivo. Era por isso que os usuários de Ataru tinham que garantir uma vitória decisiva. Muitos mestres da forma acreditavam que todas as batalhas tinham um ponto de decisão, pelo qual um praticante de Ataru tinha que alcançar vitória ou aceitar a derrota. Principais usuários da forma Ataru? Mestre Yoda, Qui-Gon Jinn, Ayala Sekura, Ezra Bridger. Forma 5, também conhecida por suas duas disciplinas primárias, de Shien e Jensou. A forma 5 foi desenvolvida por praticantes da forma 3 que viram a necessidade de melhores capacidades ofensivas. Esses Jedi valorizavam as técnicas de defesa de Soresso, mas buscavam uma forma que incorporasse melhores ataques. Enquanto a forma 4 foi em uma direção totalmente oposta, concentrando-se quase exclusivamente no ataque, os praticantes de Shien mesclaram o poderoso poder defensivo da forma 3 com manobras de maior ênfase no ataque. A forma 5 manteve muitas das técnicas defensivas de Soresso, mas em vez disso procurava ativamente criar uma abertura para o ataque. A forma conseguia isso principalmente redirecionando os ataques dos oponentes contra eles. Isso poderia variar de literalmente refletir um raio de blaster de volta para o atirador ou seguindo uma defesa com um contra-ataque poderoso. A variante de Shien da forma 5 foi a primeira a aparecer. Já a variante de Jensou da forma 5 foi desenvolvida alguns séculos mais tarde para abordar as inadequações da forma para combater oponentes corpo a corpo. Jensou enfatizou a defesa contra ataques corpo a corpo, particularmente por inimigos empunhando sabres de luz. Os princípios e abordagem, no entanto, eram basicamente os mesmos de Shien, e as manobras e técnicas que variavam não eram adequadamente diferentes para marcar Jensou como uma forma distinta. A maioria dos praticantes da forma 5 treinou as técnicas de Shien e Jensou para se manter preparado para qualquer tipo de inimigo, embora os praticantes possam ter favorecido uma disciplina sobre a outra. A forma 5 era um estilo fluido, os praticantes tinham que estar sempre prontos para saltar para o ataque de uma posição defensiva e retornar à proteção assim que os movimentos de ataque acabassem. Enquanto Shichou e Ataru forçavam uma situação e Soresso esperava pacientemente por uma oportunidade, Shien e Jensou procuravam controlar o ímpeto da batalha, usando hábilmente quaisquer circunstâncias que surgissem para vantagem. Os praticantes de Shien às vezes usavam uma empunhadura reversa, distinta do sabre de luz, considerada antiquada na época das guerras clônicas. Defensores da técnica acreditavam que essa maneira de empunhar o sabre permitia que um guerreiro alavancasse o poder. Outros argumentavam que era menos eficaz para manobras defensivas, o que marcava a abordagem como bastante discutível entre os mestres da forma 5. A 6ª forma de combate com sabre de luz foi a última a obter aceitação ampla na ordem Jedi. Nos séculos que se seguiram ao seu desenvolvimento, Niman se destacou em grande parte das outras formas em popularidade, tornando-se de muitas maneiras um novo padrão para os Jedi. Para muitos Jedi, Niman foi o resultado da progressão natural do combate com sabre de luz. Além disso, em um tempo de relativa paz, alguns Jedi perceberam as outras formas de sabre de luz como desatualizadas. De muitas maneiras, Niman representou a síntese das formas anteriores. Ao equilibrar as várias qualidades e abordagens das formas 1 até 5, a forma 6 evitou muitas das fraquezas inerentes a essas formas passadas. No entanto, também não conseguiu alcançar suas forças totais, o que levou alguns mestres Jedi a difamá-la como uma forma diluída. No geral, Niman era menos exigente fisicamente do que as outras formas, graças em parte do seu foco maior na aplicação dos poderes da força sobre o trabalho com as lâminas dos sabres de luz. Por essa razão, era uma opção atraente para os Jedi que desejavam concentrar suas energias para estudos em áreas fora do combate de arte marcial. Claro, isso não queria dizer que a forma 6 era ineficaz, mas no entanto, para competir contra outras formas de sabre de luz dedicadas, um praticante de Niman tinha que exercer maior uso dos poderes da força, além do que era comum a todos os outros destinos. A forma 6 fazia uso extensivo da força para impedir ou manipular os movimentos dos adversários. Essas técnicas podiam atrair oponentes ao alcance de um sabre de luz para um ataque, afastá-los como uma medida defensiva ou até mesmo prendê-los no lugar. Alguns Jedi mais inclinados para artes marciais viram essa abordagem como um substituto ruim para especialistas em lâminas de sabre de luz, mas Niman provou ser altamente eficaz e popular. Na época das Guerras Crônicas, Niman era a forma de sabre de luz mais comumente praticada. Para alguns guerreiros de inclinação mais tradicionais, isso era um sinal de uma perigosa complacência. Principais usuários da forma 6 Darth Revan, Darth Maul, Syndralig Forma 7, conhecida por suas duas disciplinas primárias de Juyo e Veipad e também conhecida como a forma da ferocidade. Foi considerada a forma mais agressiva e imprevisível. Ambos Mace Windu e Depa Bilaba foram os únicos mestres conhecidos da variante Veipad na Ordem Jedi que não caíram para o lado sombrio da força. Embora Juyo tenha sido designada como Forma 7, seu desenvolvimento começou há milênios antes de ser formalizada. Juyo provavelmente se originou em técnicas rejeitadas de Sitcho nos primeiros dias da Ordem Jedi, técnicas consideradas muito agressivas e perigosas. Nos longos séculos seguintes, os métodos que viriam a constituir Juyo às vezes eram praticados abertamente, às vezes em segredo. Eventualmente, a forma da ferocidade ganhou reconhecimento pelo Alto Conselho Jedi, apenas para ser banido pouco mais de um século depois. Juyo era uma forma intensamente agressiva, ainda mais do que a forma 4. O que verdadeiramente diferenciou Juyo de outras formas de sabre de luz era o estado emocional que aflorava no usuário e o estado emocional necessário. A forma 7 era conhecida como a forma da ferocidade, com boa razão. Juyo não apenas utilizava um ataque altamente agressivo, mas também exigia que praticantes traísse ativamente sua raiva e emoções para alimentar o ataque implacável. Sem nenhuma surpresa, a forma 7 foi controvérsia desde o início e muitos viram sua prática como uma violação fundamental das restrições do Código Jedi contra a paixão e o caos. É provável que o Conselho Jedi tenha reconhecido a forma apenas por causa da natureza desesperada do tempo em que surgiu, durante um ressurgimento do Sith aproximadamente 4 mil anos anos antes das guerras crônicas. Por décadas, Juyo teve uso significativo entre os Jedi e seus antigos inimigos enquanto as duas ordens de usuários da força lutavam. Ainda assim, ao final da grande guerra contra o Sith, muitos Jedi que praticavam a forma 7 caíram para o lado sombrio da força ou chegaram perigosamente perto. Na sequência do conflito, o Conselho Jedi proibiu o estudo de Juyo. A forma 7 nunca mais seria praticada pelos Jedi, exceto aqueles que recebiam permissão expressa do Conselho ou os que desafiavam a vontade do Conselho. Manter a investida da forma 7 sem se exaurir, dando ao inimigo uma abertura ou sacrificando a precisão, um praticante tinha que canalizar a força com cada movimento e ataque. Esse foco é essencialmente o que torna Juyo tão perigosa para o inimigo, mas também representa um perigo para o guerreiro em si. Como a forma 7 baseava-se num estado emocional negativo, desenhando-se de forma tão intensa e contínua na força, isso trazia o praticante perigosamente para perto do lado sombrio da força. A única variante da forma 7 a ter recebido reconhecimento pelo Conselho Jedi, Veipat só foi criada nas décadas finais da Ordem Jedi. O principal arquiteto de Veipat foi o Mestre Jedi Mace Windu, que desenvolveu a forma para lidar com sua fraqueza, controlar sua escuridão interior e canalizar para fins dignos. Para isso, ele refinou os avanços de Juyos dos séculos anteriores e, na mente de alguns, finalmente aperfeiçoou a forma 7 como uma verdadeira forma de sabre de luz de acordo com os princípios do Código Jedi. Apenas um punhado de Jedi conseguiram treinar em Veipat antes da promulgação da Ordem 66 e a destruição da Ordem Jedi. Até o próprio Windu desconfiava de permitir que outros estudassem a forma, com exceção da sua pupila padawan, bem ciente do perigo que representava. Praticantes de Veipat extraíam de sua raiva e paixão, mas nunca cediam a eles. Comparado com outras formas de sabre de luz, Juyos que orientavam os guerreiros a dominar suas emoções, a abordagem de Veipat era perigosa. No entanto, não foi tão imprudente quanto a maneira de Juyo de empregar agressão descontrolada. Principais usuários desta forma? Mace Windu, Depa Bilaba, Dorthmaw, Dorthsidius. Mas e as cores dos sabres de luz? O que significam? Clica no vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Nele você vai ficar por dentro do significado de todas as principais cores dos sabres de luz. Muito obrigado por deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!